Bom, então, deixa eu retomar do ponto crucial do final da aula passada, que tem uma afirmação negativa. A afirmação negativa, resultado daquele experimento, é que não é possível reconstruir todas as cores primárias usando uma base, todas as cores espectrais. Então, cores espectrais são aquelas que contêm uma única frequência, um único comprimento de onda. Então, o experimento que a gente ilustrou os resultados aí na aula passada, e ao qual a gente vai voltar daqui a pouco, para aqueles resultados, mostrou que não é possível, na verdade, apenas com R, G e B, você reproduzir exatamente as cores espectrais. Mas, então, isso é um resultado negativo, mas é possível representar todas as cores espectrais, em consequência, todas as cores visíveis, como combinação linear, de R, G e B. E a diferença disso, entre as duas afirmativas, é que se você quer reconstruir cores com R, G e B, você precisa ter coeficientes não negativos. Não tem como você utilizar um sistema baseado em luzes, para reconstruir uma cor e utilizar coeficientes negativos. Não tem uma realização física para isso. Não dá para você produzir uma interferência negativa de cor. Não funciona assim. Então, para reconstruir, é preciso que os coeficientes sejam não negativos. E aí, o resultado do experimento é um resultado negativo. Não dá para fazer isso. Não dá para a gente reproduzir o efeito perceptual das cores espectrais, de modo geral, exceto algumas poucas, usando R, G e B. Mas, então, se lembra aí do experimento. Cor espectral aqui. E aqui, faixos R, G e B. E aí a ideia era, com essa combinação de luzes, e daqui a pouco a gente vai fazer um experimento aí, para que vocês acreditem nessa história, que combinação de luzes realmente produz o que a gente está dizendo que produz. Então, a ideia era combinar essas luzes projetadas sobre o anteparo para reproduzir o efeito perceptual de uma luz espectral pura sobre o anteparo. Não deu certo. Você conseguia aproximar, mas não igualar. Mas, passou a dar certo quando você, no lugar de tentar reconstruir essa cor com essas três, fazia o contrário. Usava uma das cores para, junto com a cor espectral, produzir o efeito das outras duas. Então, esse, ou seja, o que isso aqui está dizendo é que λ mais αR igual a βG mais γB. Portanto, se você trabalha aqui com essa equação, você fica com λ igual a menos αR mais βG mais γB. Ou seja, tudo se passa como se a gente tivesse um coeficiente negativo lá sobre o R. Então, por isso que a interpretação desse fato é que essa cor, que antes você não podia reconstruir com R, G e B, você pode representar com R, G e B. Só que um dos coeficientes nessa representação, nessa combinação linear, é um coeficiente negativo. Então, isso, de uma certa maneira, resolve uma parte importante da nossa modelagem de cores. Então, lembrando lá, mais uma vez aqui, o paradigma dos quatro universos, mundos físicos, matemáticos, representação e implementação, é aqui, é a, a gente está falando da impressão causada na retina. Essa impressão causada na retina vem, tá, de um espectro que é uma distribuição das frequências que estão presentes aqui na cor. Então, isso, em princípio, nos levaria para uma representação que teria que ser uma representação custosa, porque, para você poder discretizar uma função definida sobre um intervalo, normalmente, o que você tem que fazer é pegar muitos pontos aqui de discretização, mas, por sorte, nós não enxergamos tão bem assim. Ou seja, por sorte, nós não temos a capacidade de distinguir espectros. O que a gente é capaz de fazer é extrair do espectro certas informações, que são essencialmente três, que correspondem a aplicar uma filtragem e descobrir quanto de vermelho, de azul e de verde tem nessa cor. Então, para o mundo da representação, a gente tem a sorte de poder utilizar não mais uma função, mas algo muito mais simples. A gente pode, o espaço de representação aqui que a gente pode utilizar é algo muito mais simples, que é o R3. Ou seja, toda cor pode ser representada como um ponto do R3, quer dizer, como conjunto dos termos RGB com R, G e B pertencentes a R. E agora, a gente pode até falar em implementação. porque isso que está aqui ainda não pode ser representado diretamente no computador. Números reais não podem ser representados no computador. Só que isso é um problema que é um problema tão constante na modelagem na matemática que está fartamente resolvido. Você tem números reais e vai querer representar esses números no computador, a solução é algum tipo de discretização. Então, no universo de implementação, então, primeiro, como você não pode reconstruir coeficientes negativos, você simplesmente só implementa aquelas cores que possam ser descritas com R, G e B não negativos. E o que a gente acaba implementando é uma uma algo do seguinte tipo, quer dizer, o espaço de implementação acaba sendo tipicamente o conjunto R, G e B, onde tanto R quanto G quanto B pertencem ao conjunto isso não é a única maneira. Tem dispositivos que usam representações de cores com mais bits, quer dizer, que vão ser mais precisas, mas a representação tradicional da câmera fotográfica digital usual é uma representação desse tipo, em que você pega essas intensidades que são em princípio números reais e codifica como níveis de intensidade que vão de um mínimo que corresponde ao valor zero até o máximo que corresponde ao valor 255. E esse mínimo e esse máximo dizem respeito à sensibilidade do dispositivo de aquisição e a capacidade do dispositivo ao brilho possível no dispositivo de exibição. Então, essa discussão sobre a base RGB permite que a gente complete esse paradigma dos quatro universos para cores. Então, quando você vê lá uma cor que é dada por valores de RGB lá na sua pixel da sua imagem, você sabe que, na verdade, esse pixel está representando um valor de RGB em termos de intensidade e energia luminosa e que não necessariamente a distribuição espectral da luz correspondente àquele pixel é essa. Pode ter sido algo bem diferente, mas a sensação que ela causa é uma sensação próxima a essa produzida por esses estímulos RGB. e como nosso sistema visual não é lá essas coisas, a gente se dá bem e consegue enganá-lo para fazer com que ele pense que está vendo o que na verdade não está lá. Então, falei na aula passada que isso aí é explorado a toda hora na tecnologia. É explorado em imagem, com cor, é explorado hoje em dia com cinema tridimensional, que também engana o nosso olho para pensar que está vendo algo tridimensional quando na verdade são cenas planas. Há uma pergunta? Isso, exatamente. esse fenômeno é de distribuições espectrais distintas podem causar podem ser perceptualmente iguais. Esse fenômeno é o fenômeno que é o que está na base dessa tecnologia, que é conhecido como metamerismo. Então, cores metaméricas são distribuições espectrais distintas que produzem o mesmo efeito, quer dizer, você como ser humano não tem como distinguir cores que são metaméricas. Se você usa um espectrógrafo que é capaz de pegar essa luz e decompor nas suas faixas de frequência, o espectrógrafo pode saber que elas são diferentes. Mas você não tem como descobrir isso perceptualmente. então, a partir desse momento, a gente vai focar a nossa atenção, então a aula de hoje é uma aula em que a gente já entendeu o mundo físico, já entendeu o mundo matemático aqui do espectro que corresponde a esse físico, mas agora a gente vai trafegar principalmente dentro do universo da representação. Então, primeiro, tem uma série de observações a fazer. Então, nem toda cor do espaço RGB RGB com R, G e B pertencente a R, é visível. Porque as únicas cores que são visíveis são aquelas produzidas como combinações de cores espectrais. Então, não é toda combinação de R, G e B com coeficientes negativos que vai corresponder a uma cor visível. Nem sempre, então, se você pegar uma cor que é menos, em que o R seja igual a menos 0,2, o G seja menos 0,3, o B seja 0,6, isso não corresponde a cor nenhuma. que eu quero dizer com isso? Se eu pegar um anteparo, colocar 0,2 de R, colocar 0,3 de G, no outro aqui, eu coloco 0,6 de B, produzi essa cor aqui, que é um azul. aqui eu produzi uma combinação de vermelho com verde, que a gente vai ver que é amarelo. Não tem jeito de você jogar uma luz aqui e fazer isso ficar igual a isso aqui. Portanto, então, estou fazendo essa afirmativa, portanto, essa combinação que está aqui, não vai corresponder a uma cor visível. Não tem como você interpretar isso aqui como uma cor visível. Segunda observação, todas as cores desse espaço com R, G e B maiores ou iguais a zero, são visíveis. porque como R, G e B são cores visíveis, toda combinação não negativa que você faz delas produz uma cor visível também, não tem interferência destrutiva. Terceira observação é que o conjunto de cores visíveis é, então, se você tem aqui o espaço R, G e B, qual é a cara desse conjunto de cores visíveis no espaço RGB? ver? Que características matemáticas tem esse conjunto de cores? Que propriedades vocês acham que esse conjunto de cores tem? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, suponhamos que você tenha essa cor aqui visível. Então, uma propriedade fundamental é a seguinte, se você pegar a semirreta que liga a origem a essa cor, todos os pontos dessa semirreta correspondem a cores visíveis. De acordo? Então, subconjuntos do espaço que tem essa propriedade, isto é, dado um ponto, todas as combinações não negativas desse ponto pertencem a esse conjunto, tem um nome, quem sabe o nome de que tem um conjunto de pontos com essa propriedade. Dado um ponto, eu pego a semirreta que liga a origem até esse ponto e está todo mundo nesse conjunto. Que nome tem isso? Quem sabe? Pode chutar. Não vai aparecer na gravação o que vocês disseram, eu só vou repetir a resposta certa. Tem um chute, não? rio é uma característica da cor, mas eu não estou falando nem de cor, não. Estou falando de geometria pura. Você tem um conjunto geométrico com essa propriedade. Dado um ponto do conjunto, se eu ligar a origem, toda a semirreta vai estar contida no conjunto. essa não é uma propriedade de convexidade. A propriedade de convexidade existe também. Essa propriedade que está aqui é caracterizada por esse nome. A gente disse que isso é um cone. Um cone é exatamente uma figura que tem essa propriedade. se liga o vértice a um ponto, então toda a semirreta vai estar contida naquele conjunto. Por outro lado, agora sim a convexidade, que é outra propriedade importante. Se eu tenho duas cores que são visíveis, C e D, bom, se essa cor é visível, toda essa semirreta é visível. Se essa cor aqui é visível, toda essa semirreta é visível. Mas, além disso, todo mundo que está entre C e D, porque o que significa estar entre C e D? O segmento de reta entre C e D corresponde a você tomar uma média ponderada de C e D. A equação paramétrica de uma reta descreve todos os pontos de uma reta como uma combinação desses dois pontos. Em particular, se essas combinações são com coeficientes não negativos, somando um, você obtém o segmento. Então, se isso é visível, se isso aqui é visível, para construir, para reconstruir, para produzir qualquer cor desse segmento, tudo o que eu tenho que fazer é produzir um facho dessa, um outro facho dessa aqui com respectivas intensidades. Então, isso faz com que esse conjunto, além de ser um cone, seja um cone convexo do R3. Eu não vou conseguir desenhar aqui bem esse cone, mas uma maneira da gente entender melhor como esse cone é, porque, em geral, como é que você faz para desenhar um cone lá na geometria espacial? Você pega um vértice, aí você desenha a base, que é uma curva, e aí a superfície cônica é isso, é você pegar esse vértice e ligar para todo mundo. o conjunto de cores visíveis é um objeto desse tipo, exceto que essa base não é exatamente como eu desenhei, mas tem que ser um conjunto convexo, não é um círculo, mas tem que ser um conjunto convexo por causa dessa propriedade. Pergunta, isso aí. Essa propriedade de ter uma reta da origem até o final e ser visível, me soa um pouco estranho, mas eu só tenho um só dos vermelhos. Deixa eu repetir aqui para o pessoal que vai ficar gravado, ele falou que ele acha estranho que a propriedade de que dada uma cor visível toda a semirreta esteja visível, por quê? Por exemplo, se eu tenho só vermelho, eu tenho RG, RB, zero. Tá, então você está aqui. Isso corresponde ter só vermelho e corresponde até um ponto aqui nesse eixo. Aí eu posso ter um vermelho infinitamente brilhante. É. É visível. É claro que se ele for muito brilhante, provavelmente você vai ver uma vez só, porque vai danificar o seu sistema visual, mas ele vai causar uma impressão visual tão forte que pode ser que te segue, mas ele é visível nesse sentido. claro que qualquer sistema de aquisição tem limites. Então, se você colocar um vermelho que ultrapasse aqui a sua capacidade, que for uma energia muito forte, vai provocar um dano lá. Mas esse dano significa que essa cor está causando esse estímulo aí no sistema visual. Então, a gente está considerando como visível qualquer cor que esteja nesse cone. É claro que se você estiver muito próximo daqui, essa cor vai ser tão fraca que você vai identificá-la com preto, que é a ausência de cor. Se ela estiver muito lá, ela vai ser tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que vai ser ofuscante, você não vai identificar cor nenhuma. A nossa operação do sistema de imageamento verdadeiro vai ser uma porção. Mas essas cores são visíveis no sentido do que a gente quer dar aqui no espaço de representação. Então, esse tipo de cone fica determinado quando você fornece uma seção qualquer desse cone. Se você der uma seção qualquer, o cone fica determinado. Mais uma pergunta. essa propriedade do cone ser complexo não é em 3? Vai? Vai ser uma alternativa. Vale, quer dizer, a imagem aqui desse cone é algo que extrapola o primeiro octante positivo. ele a gente vai ver já já como é que esse cone se parece um pouquinho. Não é muito fácil a gente fazer esse desenho, mas já já a gente vai ter uma ideia de como é que esse cone vai ser. A ideia fundamental é que para entender esse cone é melhor a gente sair do espaço para o plano. É melhor a gente descrever como é que é a base dele. Se eu descrever como é que é a base, ou seja, como é que é a seção produzida nesse cone por um plano qualquer, a gente entende a geometria dele. Então, para isso, então, a gente vai introduzir um elemento importantíssimo aqui, para entender esse cone, que é o chamado plano de Maxwell. Então, Maxwell foi um pioneiro no estudo da luz, das propriedades da luz, então, homenagem a ele, plano de Maxwell é esse plano aqui. conjunto das cores R, G e B é tais que R mais G mais B é igual a então, isso corresponde a esse plano desse triângulo. triângulo se você olha aqui para esse plano que contém esse triângulo, a gente pode ter uma ideia de como é que é o nosso as cores visíveis. Então, como é que é esse conjunto aqui das cores visíveis. Essa figura que eu vou fazer não é uma figura precisa. Esse triângulo que está aqui é um triângulo equilátero. Então, que cara vai ter esse conjunto aqui das cores visíveis? visíveis. Ele inclui tudo isso. Mas inclui cores que correspondem a uma das coordenadas ser negativa. Então, essa figura não é precisa, mas o conjunto das cores visíveis tem uma cara mais ou menos assim. é um conjunto convexo que passa aqui pelos vértices desse triângulo. A forma não é exatamente essa. Eu posso até depois produzir essa forma exatamente, mas ela não é exatamente essa que está aqui. Mas, conceitualmente, se você olhar aqui e levar a figura aqui para o espaço, você tem algo desse tipo. Você tem um conjunto convexo que passa aqui por esse triângulo e as cores visíveis são uma extensão desse RGB. Muito bem. O sistema RGB, ele é adequado para representar a cor. Mas é um pouco inconveniente o fato de que alguns coeficientes sejam negativos. Então, o pessoal, quando começou a estudar essa representação, propôs que, para efeito de padronização, seria melhor utilizar um outro sistema de coordenadas para representar cor. Porque, a partir do momento que estamos aqui no espaço R3, a coisa vira matemática. É uma questão de você escolher uma base mais adequada para o trabalho, que é simplesmente o problema de você eleger uma base para o espaço R3, de tal maneira que esse conjunto das cores visíveis passe a ter coordenadas não negativas. Eu estou dizendo isso aí porque isso vai levar ao diagrama que eu mostrei a vocês rapidamente na aula passada, e que é tradicionalmente utilizado para descrever as cores. Então, o que o pessoal fez foi criar uma nova base para o espaço, a chamada base XYZ. Então, o que é essa base? É, uma base alternativa para o R3, na qual todas as cores visíveis têm coordenadas não negativas. Não vou entrar nos detalhes de como é que essa base foi escolhida. Por exemplo, apenas um comentário, o Y, por exemplo, foi escolhido de tal maneira que ela representasse a luminância da cor. Então, uma das coordenadas representa quão mais brilhante a gente percebe essa cor. Porque o que acontece é que os nossos receptores, lá, a R, G e B, eles não reagem de maneira igual as cores diferentes do espectro. Então, se você colocar uma cor azul, e colocar uma cor verde com a mesma energia, cores puras, o nosso sistema percebe a luz verde como sendo mais forte. Ele é mais sensível ao verde do que ao azul. Então, essa coordenada Y acaba traduzindo uma combinação linear que leva em conta essas coisas. Eu não vou descrever como essa base é criada, mas essas cores XYZ, elas são construídas de tal maneira que se você for reproduzir o ponto em que os eixos XYZ furam esse plano, esse vai formar um triângulo que contém todo esse conjunto de cores no seu interior. De tal maneira que ele seja representado com coordenadas não negativas. Você vai me perguntar e que cores são essas XYZ? Que nome elas têm? São verde, azul? Vou dizer, não, não tem nome porque elas próprias não são visíveis. Não podem ser. Porque se o conjunto das cores visíveis está dentro do triângulo formado por elas, é porque elas mesmo, as cores XYZ não são visíveis. Então, são criações abstratas, são pontos do espaço, mas não correspondem a cores. Então, esse sistema XYZ é o que normalmente é utilizado para representar o conjunto de cores visíveis e um outro comentário é que essa base aqui é escolhida de tal maneira que as extremidades dos vetores correspondentes da base estejam no plano de Maxwell. Então, o plano de Maxwell é o mesmo no sistema RGB e no sistema XYZ. Entenderam o que eu falei? Você vai escolher uma nova base aqui. Na base RGB, aqui estão os três vetores unitários. os três vetores da base XYZ são escolhidos de tal maneira que eles estejam também sobre o plano de Maxwell. Então, dessa maneira, o plano de Maxwell é o mesmo nos dois sistemas. Mais um comentário aqui que eu devia ter falado aqui antes relativo ao plano de Maxwell, mas, na verdade, vale para os dois. Que uma vez que você tem o plano de Maxwell, você é dada uma cor, digamos que você tem uma cor C aqui, uma cor visível C qualquer. É conveniente, na hora de representar essa cor, representá-la com duas informações independentes. Uma informação é qual é a tonalidade dessa cor como um elemento do plano de Maxwell. Então, o que a gente vai fazer é, dado uma cor RGB, a gente vai caracterizar duas informações. Uma é o brilho. Então, o brilho a gente vai tratar como sendo a soma dessas componentes R mais G mais B. Isso corresponde ao número, então, como esse plano aqui é o conjunto dos pontos onde R mais G mais B é igual a 1, esse brilho corresponde a quantas vezes eu tenho que multiplicar esse segmento compreendido entre a origem e a projeção aqui no plano até chegar até a cor. Então, esse brilho é quantas vezes eu tenho que reproduzir o segmento que vai da origem até o ponto de interseção com o plano para chegar na cor. E o o croma ou as coordenadas de cromaticidade eu vou definir como sendo Rzinho Gzinho e Bzinho que é obtido normalizando R, G e B quer dizer, dividindo as coordenadas R, G e B pela soma R mais G mais B. Então, note que ao fazer isso a soma dessas três componentes é igual a 1 porque o que eu estou fazendo é situando dado essa nossa cor que é RGB o Rzinho Gzinho Bzinho são as coordenadas desse ponto do ponto em que o segmento determinado ou a semirreta determinada pela cor e pela origem corta o plano de Maxwell. Então, eu estou pegando um ponto do espaço tridimensional e estou representando como quatro números o brilho Rzinho Gzinho e Bzinho tinha três números agora eu tenho quatro claro, porque aqui eu tenho uma redundância o Rzinho mais Gzinho mais Bzinho é igual a 1 então, na verdade eu não preciso dos três se eu der dois desses números o terceiro está dispensado. A mesma coisa que acontece com R, G e B acontece com XYZ exatamente a mesma coisa dado uma cor XYZ o brilho vai ser a soma das componentes X mais Y mais Z e como essa soma vai ser igual a soma R mais G mais B quer dizer, essa base é construída de tal maneira que isso aqui seja a mesma coisa e o croma vai ser representado por esses valores exatamente a mesma coisa então, como antes o Xzinho Yzinho e Zzinho somam 1 eu tenho uma redundância e normalmente o que você faz é usar essas duas coordenadas para a gente poder representar uma cor então, eu vou usar isso para interpretar os diagramas que a gente vai ver aqui em um instante dúvidas até esse momento eu vou passar ali para a projeção enquanto então só um comentário essa conversão entre RGB e XYZ é feita como é uma mudança de bases isso é feita aplicando uma transformação linear quer dizer um produto de matrizes então só por curiosidade não é algo que vocês tenham que saber não vai ser cobrado nada disso mas a transformação é essa para você obter um os valores que eu tenho são para você obter as coordenadas RGB a partir da XYZ vou botar valores aproximados aqui Vamos lá. Então, essa é a maneira como a gente obtém as coordenadas RGB de uma cor, a partir de suas coordenadas XYZ. Então, significa que, por exemplo, se você coloca X igual a 1, Y igual a 0, Z igual a 0, você vai estar produzindo qual é a cor X. Então, a cor X corresponde à primeira coluna aqui dessa matriz. Então, isso que está aqui é a cor X, cor, entre aspas, porque não é visível. É uma abstração. Essa aqui é a cor Y, essa aqui é a cor Z. Então, nenhuma dessas cores é visível. Todas as três estão fora do espectro visível. Ela tem, pelo menos, um coeficiente negativo. Nenhuma das três corresponde a uma cor visível. É claro que, se você quiser fazer o caminho contrário, você tem que obter a inversa dessa matriz. Acho que eu tenho aqui também o caminho inverso. Só para comentar aquilo que eu falei da... É... Então, do X, Y, Z para o RGB para o X, Y, Z, essas são as contas aí que aparecem. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que, se você soma as componentes ao longo de cada uma das linhas, o resultado é igual a 1, tanto numa matriz quanto na outra. Então, se você soma as linhas aqui, você vai dar 1. É claro que aqui não vai dar exatamente igual a 1, porque eu estou abandonando casas decimais aqui dessa... Posso ter transcrito alguma coisa errada. Mas essa propriedade é que faz com que os planos de Maxwell sejam correspondentes nas duas representações. Outra coisa é que... Como é que você produz a componente Y? A componente Y está descrita aqui nessa equação. Então, 0,21 vezes R, mais 0,71 vezes G, mais 0,07B. Então, ela coloca muito mais ênfase no verde do que no azul, porque esse Y é definido como sendo a luminância, a intensidade que é percebida de uma cor. Então, vamos olhar mais uma vez aquele esquema da aula passada, da planilha e outros materiais. Agora a gente vai entender melhor. Falei a vocês que eu ia atualizar o site do curso com os materiais, mas, na verdade, ainda não o fiz. Então, vou ter que entrar direto. Então, Ah, só um instantinho. Então, esse, mais uma vez, é o resultado do experimento que a gente tinha discutido na aula passada. A gente tinha mostrado que o resultado do experimento era, para cada valor de λ, você produzia essas intensidades RGB produzidas para representar λ. Agora, vocês podem entender as outras colunas aqui dessa tabela. Então, o que está colocado aqui, se observarem a fórmula, isso aqui é igual ao valor que está presente aqui na coluna R, dividido pela soma de RGB. É a coordenada de cromaticidade Rzinho. Então, nós estamos pegando aquela cor e representando no plano de Maxwell. Então, esses valores que eu vou ter aqui, nessas três colunas, correspondem à representação de cada uma dessas cores no plano de Maxwell. E aí, para representar no plano de Maxwell, eu tenho uma ambiguidade, porque essa soma é sempre igual a 1. Então, eu posso escolher duas coordenadas apenas para fazer essa representação. E essa é a representação que a gente tem, escolhendo as coordenadas R e G. Então, essa representação plana que está aqui está descrevendo as cores visíveis nesse espaço R e G. Então, esse formato é um formato alongado, difícil de trabalhar. É por isso que foi inventada essa representação XYZ. Se vocês olharem aqui, essa expressão, bom, eu apaguei, ficou debaixo ali da tela, mas essas combinações lineares que estão aqui correspondem àquela transformação de RGB para XYZ, que estava na linha de baixo. Então, a partir dos valores de R, G e B, eu produzo XYZ, aplicando essas combinações lineares. O Y, por exemplo, aqui, está a combinação que é 0,21, 0,71, 0,07, que dá mais ênfase ao verde. E, a partir daí, as coordenadas de cromaticidade associadas. E aí, em termos das coordenadas X e Y, a gente obtém uma figura um pouco mais agradável para essas cores visíveis. Então, note que esse conjunto, tinha que ser fisicamente, é um conjunto convexo. E esse é o diagrama que, normalmente, é utilizado para representar as cores, que vão desde... Então, esse ponto que está aqui, que é esse 0,73, 0,73, a gente pode achar onde é que ele está, mais ou menos. ele corresponde a... E é que está o XYZ aqui. É 0,73, 0,26. Ele corresponde a esse final aqui. Então, são as cores que têm o maior comprimento de onda, menor frequência, que são os tons de vermelho. Se você olhar esse ponto aqui do início, é um ponto que tem coordenadas 0,16, 0,06. É o contrário. São os pontos que têm os menores valores aqui de comprimento de onda, maior frequência. São os tons de violeta. E o interessante é que essa figura das cores espectrais forma uma região convexa, mas aberta. Então, quando você forma a envoltória convexa desse conjunto, você acrescenta essa reta que está aqui. Essa reta é interessante porque ela está na borda desse conjunto, mas não é formada por cores espectrais. Essas cores que estão aqui, que é chamada reta púrpura, são os tons de lilás, basicamente. Lilás, magenta, que são uma combinação realmente de azul e vermelho. Então, agora, a gente pode olhar essas coisas em cores. Então, no livro-texto... Depois a gente pode dar uma passada aí pelas figuras em geral. Mas é essa figura aqui que eu queria mostrar aqui para vocês. A gente tem como apagar essas luzes aqui da frente? Então, o que a gente está vendo aqui, é claro que essa reprodução é pior do que a que está no livro. Mas representa exatamente aquele diagrama que eu desenhei, mas agora colorido de acordo com a aparência das cores. Aqui, então, estão mostradas todas as cores visíveis. Só que, vocês sabem, nessa altura, que as cores visíveis, a cor verdadeira das cores, não é essa. Porque isso aqui é um dispositivo de reprodução. Então, tudo que eu posso fazer, qualquer dispositivo de reprodução, é aproximar essas cores. Então, não fica pensando que em qualquer figura que você vai encontrar ali, você vai ver todas as cores visíveis. Impossível. Não dá para fazer isso. Mas, então, tem algumas coisas importantes aqui que mostram como é que essas cores espectrais, então, o espectro aqui do arco-íris está nessa borda. Essas cores que estão aqui não são espectrais. Eles também estão na borda da região. Então, aqui começa do vermelho passando para o verde, com amarelo no meio. O amarelo, que é essa frequência intermediária, é reconstruída com uma soma de vermelho com verde. Depois, do vermelho, do verde vai para o azul, está passando pelo ciano, que é a cor reconstruída com essa soma. Outra coisa importante a perceber nesse diagrama, é esse ponto que corresponde a x. Ah, esse espaço é o x e o y. Então, esse ponto que está aqui é o ponto que corresponde a x e o y, ambos iguais a um terço, e, portanto, z também é igual a um terço. A base x, y, z é construída de tal maneira que esse ponto aqui também é um ponto que corresponde a r, g e b iguais a um terço. Esse é um dos critérios de escolher essas cores. E isso corresponde ao branco. Então, o branco é a cor que corresponde a quantidades iguais de verde, azul e vermelho, ou equivalente a coordenadas iguais no espaço x, y, z. Note que tem vários brancos aqui, porque, na verdade, quando você diz que uma coisa é branca, na prática, não existem brancos mais brancos, desde a propaganda lá do sabão em pó, que a gente sabe disso. Então, o branco mais branco é um branco que tem maior combinação, maior perfeição de combinação de r, g e b. Então, isso corresponde a esse ponto aqui do diagrama. Se você considera a semirreta relativa a esse ponto, qual o nome que a gente dá às cores que estão na semirreta relativa à cor branca? Branco? E se estiver perto da origem, que nome você dá? Cinza. Então, cinza e branco é a mesma coisa. Não tem diferença física entre cinza e branco. Então, na verdade, você chamar um cinza de branco ou vice-versa é uma questão, muitas vezes, de contraste, depende da cor que você está vendo ao lado. Então, se você colocar um cinza no meio de um... Pode fazer esse experimento aqui daqui a pouco. Um cinza colocado dentro de um campo preto, você vai chamar como branco. Um cinza claro. A mesma coisa de um cinza escuro colocado sobre um... Então, depende da percepção do ambiente, das cores que estão em volta. Do ponto de vista físico, cinza e branco é a mesma coisa. É a cor produzida com quantidades próximas de R, G e B. Qualquer coisa que seja próxima de R, G e B, a gente vai perceber como sendo cinza, como ausência de uma cor predominante. Outras coisas que são importantes aqui nesse diagrama é o seguinte, quando você pega uma cor qualquer e leva essa cor em direção ao centro do diagrama, em relação ao branco, você está mantendo a cor e mudando o que a gente chama de saturação da cor. Então, a cor está completamente saturada quando ela está no bordo do diagrama. Quando você mistura essa cor com o branco, isso significa que quando você projeta mais branco em cima dessa cor, ela vai adquirindo uma tonalidade pastel. Então, os tons pastéis são produzidos dessaturando uma cor, quer dizer, pegando uma cor que é pura, uma cor que é somente uma cor espectral, e misturando essa cor com outras cores do espectro. Então, essa é uma operação interessante de ser interpretada aqui no diagrama. Outra operação interessante é essa, você pega um ponto aqui do diagrama, pega a reta que passa aqui pelo branco e vai até o lado oposto. Essa cor que está aqui do lado oposto tem um nome. Então, por exemplo, se você sai aqui do vermelho e faz essa operação, você vai cair aqui no ciano. Que operação é essa? Que nome a gente dá a essa cor? O pessoal quer algum designer ou coisa parecida aqui? São cores complementares. Então, os designers, etc., usam essa terminologia de cor complementar, que a gente aprendeu lá no Jardim de Infância. No Jardim de Infância, a gente aprende um pouco de que, por exemplo, a cor complementar do... A gente constrói o disco de Newton, por exemplo, com essas cores, e sabe que essas cores que estão em posições opostas lá no disco de Newton são complementares. É isso que é o significado. Elas cores complementares são aquelas que são capazes de reproduzir o branco, como uma combinação delas. Então, o azul misturado com... O azul está aqui. Você leva aqui, isso vai dar um tom de laranja. O verde, o tom complementar dele, não é uma cor espectral. É o magenta, que na verdade é uma mistura de vermelho com azul. Então, tem toda essa exploração que pode ser feita nesse diagrama. Aqui, o... Está muito ruim aqui de ler. O que está representado aqui é uma tentativa de verbalização dessas cores. As cores têm nomes. Têm nomes de acordo com a região aqui que você está. Então, essa região central toda aqui se chama de branco. Ou cinza, dependendo do grau de intensidade. E aí tem uns nomes que eu não consigo ler, mas no livro tem uma tabela colorida aqui no centro aqui do livro, a prancha colorida, onde esses nomes aparecem. Aqui estão essas pranchas. Qual? 134. Ah, mas eu não vou conseguir ler aqui no livro sem óculos também, então não vai adiantar. Não, mas isso aqui tem uma prancha cores relativa a isso aqui, não tem não? Não. Não. Eu não sei onde é que fica aqui no livro. Ah, é. É, mas não tem a da nomenclatura, não tem, só tem esse primeiro diagrama que está aqui. Então, uma coisa que eu queria fazer aqui antes de prosseguir, é que às vezes as pessoas ficam um pouco cismadas, que esse negócio é um pouco diferente da intuição que a gente tem ao trabalhar com cor. todos nós passamos aí para o jardim de infância, etc., e aprendemos aí uma lógica de cor que é um pouco diferente dessa lógica que está aqui. Por exemplo, o que essa lógica aqui está dizendo é que se você mistura vermelho, azul e verde, você obtém branco. Isso não quer dizer que você vai chegar em casa, pegar a caixa de lápis de cor do seu irmão, passar lá no papel uma camada de vermelha, de azul, outra de verde, e obter branco. Nem muito menos que você vai pegar a tinta, misturar essas três tintas e obter branco. A lógica é contrária. A gente vai discutir essa outra lógica, que é a lógica que está nas impressoras. A lógica é de pigmento. Pigmento funciona de maneira contrária à luz. Pigmento, então, por exemplo, o fato da minha camisa ser verde, significa que ela tem um pigmento que impede a reflexão das componentes que são percebidas como vermelho ou como azul. Então, como o vermelho e o azul não conseguem ser refletidos aqui na minha camisa, a gente percebe essa cor como sendo um tom de verde. Então, na verdade, quando você mistura tintas, o que você está fazendo é subtraindo componentes da luz, inibindo a reflexão. Então, isso é uma maneira subtrativa de pensar em cor, que é a fundamental para a impressão. A gente vai falar disso aí na semana que vem. Mas, talvez até dê tempo de falar hoje, mas o tipo de reconstrução de cor que a gente tem presente nessa discussão, tem presente nos dispositivos de imaginamento, seja projetor, seja televisão convencional, é uma forma aditiva de lidar com a luz, de lidar com a cor, que você tem luzes que iluminam e produzem esse efeito. Então, na televisão convencional, que está desaparecendo aí, de tubos de raios catódicos, o mundo já deve ter feito algo, imediatamente levado a uma bronca da mãe, que não pode chegar muito perto da televisão, de ter visto lá que a tela, vista de perto, ela é formada por pontinhos. Então, nessa tecnologia, você tem pontos de fósforo vermelho, verde e azul, que brilham de acordo com a intensidade de um raio eletromagnético emitido lá pelo canhão de raios aí da televisão. Não deve fazer muito bem mesmo você ficar olhando de perto, mas uma vez assim, pode olhar, você vai ver que tem aqueles pontinhos e realmente, onde tem branco, você chega perto de um lugar que está branco, você vê que, na verdade, visto de pé, são pontinhos azuis, verdes e vermelhos, que novamente se utilizam da nossa baixa acuidade visual. Agora, de outra natureza, você não vê aqueles pontinhos, porque aqueles pontinhos vistos a uma certa distância, são tais que pontinhos próximos não conseguem ser distinguidos. Você vê aqueles três pontinhos próximos como sendo um ponto só, e a luz total que te ilumina é uma luz branca. Um projetor como esse funciona de maneira diferente, quer dizer, os pontinhos não estão aqui. O que está sendo emitido é uma luz branca que passa por filtros de cor verde, azul e vermelha, produzindo fachos, verde, azul e vermelho em cada posição, que aí se reconstroem aqui na tela. Então, o processo de construção dessa cor é aquele lá dos fachos mesmo. Em cada pixel é como se estivesse iluminando como uma combinação de vermelho, azul e verde. E para tentar mostrar que dá certo, eu pedi para trazer um projetor, para a gente tentar fazer um experimento, ver se eu consigo fazer isso aqui. funcionar, isso depende um pouco das intensidades. Então, esse aqui é um desses óculos que são utilizados para 3D baixa qualidade. Aqui, então, eu vou tentar mostrar que realmente juntando vermelho com verde com luz, você produz algo parecido com amarelo, que é diferente de você juntar tinta vermelha com tinta verde, que produz uma cor horrorosa, um marrom, uma coisa desse tipo. Então, vou vou colocar um background aqui verde é, talvez esteja brilhante demais, vamos ver porque como os dispositivos aqui tem intensidades diferentes se eu conseguir levantar isso aqui, você sabe como funciona? é só a pressão então, com a luz branca o que você vê é branco mas, não, este é forte demais essa luz é tão mais forte aqui que a do projetor não está funcionando, talvez se a gente afastar vamos ver se aqui funciona vou cobrir aqui mesmo assim é, a intensidade aqui com este projetor ficou muito diferente deixa eu ver se eu consigo alterar esta tonalidade aqui de verde para a gente chegar mais próximo ah, já ficou é, um pouco melhor tá, o a superposição desse verde tá, em cima daquele é é oi acho que mudou sim mudou um pouquinho não eu já consigo ver uma certa é diferença ali entre o vermelho original tá e a a presença do é do verde então, por exemplo, se a gente colocar um branco a gente coloca ali uma área branca tá, dá para ver é a diferença quando você projeta tá essa luz aqui sobre o o branco é você tem o vermelho que é corresponde àquela cor filtrada aí pelos óculos tá na região que está sobre o verde está puxando para o laranja tá puxando para uma tonalidade tá que é a o resultado de você misturar no sentido aditivo tá é vermelho com verde tá que é diferente de você misturar lápis de cor tá o fato de você projetar uma luz verde sobre uma luz vermelha leva tá na direção aí do do amarelo tá aqui a gente está com com dificuldade de produzir exatamente a cor por causa da é dificuldade de regular tá essas intensidades de dispositivos diferentes tá bom desliga aí pra mim por favor então aproveitando a gente está olhando as coisas aqui na é fazer um uma breve passagem aqui pelas figuras aí do do capítulo até o momento que a gente está então esse diagrama é o diagrama que representa é a a luz visível tá dentro aí do é do conjunto mais geral de é ondas eletromagnéticas que vão a figura aqui está ao contrário do que eu fiz aqui porque aqui está em ordem de comprimento de onda eu fiz em ordem de frequência tá o que estava no lado extrema direita do meu diagrama está na esquerda nesse aqui tá e e vice-versa aqui eu não vou comentar é é não é aqui tem aquela questão de que em princípio o que a gente teria que fazer pra poder amostrar uma distribuição espectral seria tomar amostras frequentes número grande delas tá mas é o que a o é isso a gente consegue driblar né com o fato é de que uma é uma cor pode ser representada razoavelmente com a nossa base tá RGB o que mais que eu quero comentar daqui ah isso aqui é aquela questão lá de como funciona um sensor né e que os sensores é que a gente tem aqui são afinados para o azul o verde e o vermelho essa figura tá descrevendo aí o experimento né em que é você quer é através de uma combinação de primárias reproduzir é cada luz espectral que está representando é o plano de Maxwell tá e a operação de produzir as coordenadas de cromaticidade que são do ponto de interseção do plano de Maxwell esses são os diagramas aí que a gente já tinha visto tá é e aí operações lá no diagrama de cromaticidade é que é mostra primeiro uma outra coisa que eu não tinha comentado é o comprimento de onda dominante quer dizer dado uma cor qualquer se você é várias coisas você pode fazer aqui com esse é segmento uma semirreta que liga a origem a essa cor então caminhando aqui nessa semirreta em direção a borda você vai aumentando a saturação da cor e a cor completamente saturada corresponde ao comprimento de onda dominante perceptualmente aí nessa cor operação de complementação que é tomar o simétrico em relação ao branco ao ponto em que as coordenadas são iguais e aqui um comentário interessante também é o seguinte quando você tem um sistema de reprodução baseado nas cores RGB esse RGB não são necessariamente cores espectrais porque você vai pegar um fósforo vermelho mas não quer dizer que esse fósforo vá produzir somente o comprimento de onda do vermelho na verdade ele vai ter uma distribuição espectral que vai ter um pico lá no vermelho mas tem cores próximas então na verdade quando você tem um produto de imaginamento qualquer o que ele é capaz de fazer é gerar as cores que estão no triângulo formado pela base de cores que você tem disponível para utilizar então se for no CRT depende da cor do fósforo utilizado se for num dispositivo como esse depende da cor do filtro você tem um filtro vermelho filtro azul e um filtro verde e esse filtro é que vai determinar quais são o vermelho verde azul do projetor então na verdade o que você consegue reproduzir é um triângulo que fica dentro desse diagram e mais é você não consegue reproduzir é todos os os valores de intensidade tá é porque esse negócio aqui até pegando seu comentário quer dizer é conceitualmente a partir do triângulo de Maxwell você pode representar todas as cores que correspondam a tomar um múltiplo não negativo dela mas tem um limite de brilho que você consegue no seu sistema então na verdade é é idealmente você tem esse triângulo tá e a representação dessas cores no espaço seria o cone quer dizer na verdade nesse caso a pirâmide é de vértice na origem e de base formada por esse triângulo na prática não é isso que acontece porque os valores de R G e B tá tem um um valor que vão de zero até o máximo tá então na verdade as cores que você consegue reproduzir estão num cubo tá é que corresponde a você tomar as coordenadas é vermelho azul e verde uma faixa tá entre é o mínimo que é zero e até um valor máximo que a gente vai representar por um ou por 255 quando você tá falando do espaço da implementação então quando nós estamos falando de um dispositivo de mageamento o natural é sair do espaço RGB e passar para o cubo RGB em que você tem então valores de RGB entre zero e um então pontos notáveis aí desse cubo são o preto que é a origem ausência de cor as três cores primárias que são o vermelho o verde e o azul é o branco tá que é corresponde a você ter o RGB no seu valor máximo tá e os outros três vértices do cubo correspondem a você ter duas cores na intensidade máxima então é por causa da forma como a cor é gerada tá uma coisa que é interessante é que você consegue cores mais brilhantes tá é com as chamadas cores secundárias do que com as cores primárias seu amarelo tá é pode adquirir valores de brilho maior do que você consegue só com verde porque você tem duas fontes luminosas atuando tá então você não consegue uma luz tão intensa verde quando você consegue amarelo tá ou ciano ou magenta tá e isso é algo que é uma limitação aí do 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 nosso dispositivo de magiamento é eu não vou falar sobre sobre esse essa representação que era muito importante para a época televisão convencional etc é mas é nós vamos na na próxima aula tá discutir o chamado sistema é hsv tá que é um sistema importante é para interface então é só aproveitando também que a gente está aqui com esse dispositivo eu vou motivar essa discussão é voltando aqui ao voltar lá Então, uma motivação aí, porque a gente vai fazer na próxima aula, é o seguinte, o sistema RGB é um sistema que permite, então, a gente criar todas as cores que a gente consegue ver no computador, que, para as nossas finalidades de uso, parecem ser satisfatórias. Mas, se eu pego uma cor arbitrária, como essa que está aqui, e tento criar essa cor usando apenas RGB, não é nada fácil. Por exemplo, se eu tentar fazer isso, é claro que tem bastante verde nessa cor, mas só com verde, pelo jeito, eu não chego lá. Talvez menos verde, mas aí precisa o quê? Mais vermelho aqui? Mais azul? Muito difícil, intuitivamente, melhorou aqui, é muito difícil, intuitivamente, a gente construir exatamente uma cor, e, pô, tá bom, até que eu dei sorte aqui. Construir exatamente uma cor usando a manipulação de RGB. O valor que eu sugeri foi 79, 153, 107, o valor correto é 71, 139, 87. Então, precisava de um pouco menos de vermelho, de um pouco menos de verde, um pouco menos de azul. Mas é muito difícil aí você produzir uma cor que eu esteja na sua cabeça. Na verdade, se você olha um sistema gráfico, essa não é a maneira como uma cor é escolhida pelos sistemas gráficos. Então, por exemplo, aqui, para escolher esse tom de verde, que o, ele te dá algumas cores, são as cores aí tradicionais, ou então, é te dar uma maneira mais intuitiva de escolher essas cores, ou se você precisa de mais precisão, ele vai fazer um sistema que é uma variação disso que está aqui. Aí depende do sistema, mas tem uma intuição por conta, por trás disso que está aqui. No fundo, o que, a maneira natural aqui da gente escolher uma cor, acaba sendo da gente escolher uma tonalidade, um tom aqui de verde, por exemplo, Aí dentro dessa tonalidade, escolher algum brilho aqui para essa cor, que vai dar... que vai... Na verdade, aqui ele está fazendo outra coisa. Vamos usar o HSL mesmo. Que varie a luminância da cor, Então, vai do preto até uma cor que tem o máximo aqui de luminância. E o que a gente vai fazer aqui na próxima aula é discutir como é que esses números... Então, você escolhe uma tonalidade, como essa que está aqui, que é dada por esse número, que é o azul. Aí você escolhe qual é a saturação que você vai ter aí nessa cor. Que coisa, isso aqui não está reproduzindo. Esse sistema aqui do PowerPoint não está reproduzindo exatamente o que eu queria. Eu tenho a impressão que o... É... O que o Word é igual a esse aqui? É... O que o Word é igual a esse aqui? Achei que fosse diferente. É... Então, o que a gente vai fazer na próxima aula, eu achei que esse... É... Sistema fosse o mesmo, mas o que a gente vai ver... É... Essa outra maneira. Que é uma maneira utilizada normalmente pelos programas gráficos, tá? Que é realmente uma forma mais intuitiva de você especificar a cor. Então, você tem aqui as tonalidades, tá? E você... Trafega, tá? Em duas dimensões. Nessa dimensão de chegar mais para a borda, mais para o centro, você altera, tá? É o grau de saturação da cor. Nessa... Nessa variação que você está alterando, é o brilho da cor. Então, esse sistema de especificação de cor, então, aqui a gente tem os dois lado a lado, tá? Então, especificar uma cor usando RGB, é bem mais complicado do que especificar e manipular usando esse sistema. Então, na aula de segunda-feira, a gente vai ver como é que esse sistema aqui funciona, tá? E vamos ver qual é a matemática que leva a transformação de RGB para ele e vice-versa. Tá? Hoje a gente fica por aqui. É... E aí... E aí... E aí... Obrigado.